Olá e vamos com as principais informações do giro de notícias desta segunda-feira. É, e tudo indica que a bandeira vermelha patamar 2 continuará no mês de agosto, isso de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Segundo a agência, não houve mudança nos cenários hidrológicos do país e os reservatórios das usinas hidrelétricas ainda sofrem com o período de seca, forçando o uso de fontes de energia mais caras. Para que o consumidor reduza o valor da conta de luz, ANEL traz algumas dicas, como o uso racional do chuveiro elétrico, banhos mais curtos e em temperatura morna, ar-condicionado, manter os filtros limpos e reduzir ao máximo seu tempo de utilização. Já em relação ao ferro de passar, juntar as roupas para passar de uma só vez e começar por aquelas que exigem menor temperatura. E mudando de assunto, o Brasil caminha para ser destaque mundial no uso de bioinsumos nos próximos anos. Utilizar produtos biológicos para combater pragas e doenças que ameaçam as plantações já é uma tendência na produção agrícola. O consumo de bioinsumos pelos produtores cresce em todo o mundo. Enquanto o incremento mundial está na ordem de 15% ao ano, no Brasil as taxas são quase o dobro. 28% movimentando mais de R$ 1 bilhão. Em 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento registrou 95 defensivos de baixo risco entre produtos biológicos, microbianos, bioquímicos, extratos vegetais, entre outros. E na manhã de ontem, ocorreram algumas manifestações em defesa do presidente Jair Bolsonaro e também a favor do voto impresso, que é defendido fortemente pelo presidente. A manifestação foi realizada pela Frente Conservadora de Goiânia em alguns pontos da cidade, na Praça Tamandaré, Praça Universitária e no Parque Vaca Brava. Durante o ato, os manifestantes cantaram o hino nacional e motociclistas também participaram fazendo um buzinaço. E a Polícia Civil de Goiás prendeu um casal investigado pela venda de falsas vagas em faculdades públicas de medicina. A investigação teve início após a denúncia de uma das vítimas. Os suspeitos realizavam as ofertas pelas redes sociais, alegando se tratar de vagas remanescentes e cobravam valores de R$ 30 mil a R$ 150 mil. Os crimes teriam sido praticados contra pessoas de pelo menos cinco estados. Investigação aponta que a dupla levava vida de luxo com o dinheiro adquirido nos golpes. A detenção foi realizada em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Rio. O Brasil enfrenta uma das mais intensas ondas de frio dos últimos cinco anos. Cidades gaúchas, como Cambará do Sul, amanheceram cobertas de neve final de semana passada. Algumas regiões no sul do Brasil registraram a chamada chuva congelada. O fenômeno acontece quando as gotas de água congelam ao tocar a superfície gelada, fazendo com que sejam formados pequenos cristais de gelo. Entre as cidades gaúchas que registraram neve estão Canela, Gramado, São Francisco de Paula, Arvorezinha e Caxias do Sul. E vamos encerrar o giro de notícias mostrando como ficou a cidade de Cambará do Sul, localizada em Rio Grande do Sul, que ficou coberta pela neve. Uma ótima semana para você! A Cidade de Cambará do Sul A CIDADE NO BRASIL